Realizaram a operação, a operação lá na cidade de Cajazeiras, tá? Essa operação que aconteceu ontem, uma pistola teria sido furtada da residência de um empresário. Essa pistola, esse revólver que foi furtado da residência de um empresário foi recuperada. O homem também foi preso e levado pra delegacia. Doutor Ilamirton Simplicio, ele que bota pra torar, a história ele vai contar. Vai lá. Ali, esse indivíduo preso, ele é contumaix na prática de crimes de furto mediante arrombamento em residências. Ele já foi preso inúmeras vezes e logo após a sua prisão, a lavratura do seu flagrante, ele é colocado em liberdade. Portanto, é uma sensação pra gente, uma sensação de verdadeiro enxugar gelo. Devido a essa nossa lei processual penal ser muito frouxa, deixa muita brecha. Desta vez ele furtou uma residência aqui em Sousa, arrombou a residência, furtou o relógio, o dinheiro, inclusive uma pistola, essa pistola é registrada, é legalizada. Todos os objetos que ele furtou foram recuperados e devolvidos à vítima. Portanto, meu caro Eli Fernandes, essa lei processual brasileira, que nos dá essa sensação de enxugar gelo, ela acaba, logicamente, prejudicando a sociedade, né? É a sociedade que acaba arcando com as consequências. De doutor Ilamirton lá, é rica. Parabéns, doutor Ilamirton. Doutor Ilamirton, que eu tô copiando ele agora. A coleção de óculos, doutor Ilamirton tem. Doutor Ilamirton, vou copiar o senhor, viu? Quem encontrar doutor Ilamirton, quem encontrar doutor Ilamirton em Cajazeiras, diga que eu mandei o cheiro. Tô copiando ele, o Visu. É, doutor Ilamirton Simplício, direto lá de Cajazeiras. Ó!